Fala galera, aqui é Diego Oliveira do canal Anatomia das Artes Marciais. Galera, hoje o tema do vídeo é 6 artes marciais com chutes mais fortes. Então se liga aí! Galera, vamos começar logo com o Sicaran Arte Marcial Filipina, que a gente pode traduzir como algo que significa a arte de chutar ou chutar. É uma arte marcial filipina, como mencionei, que nós já trouxemos aqui para o canal. Ela é o seguinte, para você basicamente entender, Sicaran é a escola que não aprendeu inicialmente a socar, somente a chutar. Ela tinha técnicas defensivas com braço e o foco era porrada com os pés. Da mesma maneira que Paratukan era a escola que socava, mas não chutava. Depois, isso foi deixado de lado e foi introduzido técnicas de socos no Sicaran e técnicas de chute no Paratukan. Mas os chutes do Sicaran são realmente fortes pela simplicidade deles. Você não tem muitos chutes milha-bolantes não, tá? Você tem chutes mais potentes mesmo. Mas, ó, vou deixar você aí com um videozinho, um pouquinho aí do Sicaran. Dá uma conferida aí. Galera, vamos lá. Continuando, das artes mais raios que chutam, claro que a gente pode falar do Shou La Fute, que é um estilo de Kung Fu com teclas do Norte e do Sul, cuja ênfase está nos chutes, tendo o nome originário, tendo originado pelos três mestres que ensinaram o criador do estilo, o Chang Wen. No Shou La Fute, você tem aquela ideia de combinar o Norte, o Sul e técnicas de chute do Norte e técnicas de chute do Sul. Então, você tem chutes muito fortes, tá? Você tem chutes que vão seguir a anatomia do corpo, então sempre, sempre vai ter aquela ideia de chute frontal, chute lateral, tá? Mas você tem algumas maneiras que cada luta que a gente procurou aqui tem o X da questão. Tem o seu jeitinho de fazer esse chute dar mais ênfase, dar caprichado, ok? O interessante é que, vou fazer uma observação até, no Cicaran você tem o uso da canela para chutar com muita potência, então pega um pouco do Muay Thai. Só que, por que eu não coloquei o Muay Thai aqui na nossa listinha? Já vou te adiantar. Porque o Muay Thai não é conhecido apenas pelos seus chutes, também pelos seus cotoveladas, suas ajoelhadas e seus socos. O Cicaran é totalmente reconhecido pelos seus chutes, tá? Como o Chou Leifu também. Continuando, terceira luta, a gente tem o Taido, arte marcial japonesa, criada em 1965 por Seiken Shukumini. Aqui a gente tem uma luta que a gente já trouxe para o canal também, tá? Você pode ter visto aí um pouquinho do vídeo do Chou Leifu. Agora, enquanto eu estou falando, está passando um pouco do Taido. Cara, essa luta japonesa me surpreendeu muito. Para quem não conhece, muita gente vai olhar e fala, pô, parece uma capoeira ali japonesa, parece? Ou mesmo um Taikon, né? Sim, é uma arte marcial quase folclórica japonesa, se não folclórica, tá? Muito focada em chute. É chute o tempo todo. Só que em chutes tem posições muito diferentes, tá? Você tem quase golpes que são parecidos com a capoeira, mas nós estamos falando de artes japonesas. Então, é bem interessante você ver japonês chutando, agachando para chutar, abaixa para chutar, põe as mãos no chão e gira para chutar. É bem interessante, tá? Confira um pouquinho aí. A quarta luta, Savate. O boxe francês é uma arte marcial praticada nos portos de Paris e de Marseille ali também, tá? Depois transformada em um desporto nacional. O interessante do Savate é que ele começou como arte marcial, que até hoje, né? Faz parte da legião estrangeira francesa, tá? No seu currículo ali. Ele você tem ali, tá? Como você usa luvas e sapatos para lutar. No Savate as graduações são feitas com luvas, tá? Então, luva prata é tipo faixa preta deles. E você ali, você tem muitos chutes simples, tá? Lembrando que no Savate, por isso tornar um desporto, você tem chutes ali que vão pegar competitivos, mas você tem muitos chutes voltados para a defesa pessoal. Tem chutes ali, pisão no joelho, tá? Tem chutes na cabeça, tem uns chutes bem interessantes ali, tá? Claro que quando a gente fala de chutes, é impossível falar de chutes sem falar de taekwondo, que é a arte marcial coreana que nasceu em 1955. A chute ia falar há muitíssimo tempo atrás, né? Mas não. Ela foi fundamentada. A ideia de taekwondo, ela foi fundamentada a partir de 1955. O taekwondo e o subak tem sim dois mil anos de existência. que se viram até de base para a criação do taekwondo. O taekwondo, segundo um estudo feito, até apareceu aí na Ciência das Artes Marciais, eu vou procurar, vou tentar procurar o link, tá galera? Deixaram na descrição aqui desse documentário. Foi feito um teste lá e o usador de taekwondo tinha o chute mais forte entre os outros analisados ali, tá bom? Mas isso vai depender de indivíduo. Não quer dizer que o taekwondo tem o chute mais forte. Ele é conhecido pelo chute mais forte, já que os 80% pés, 20% mal, tá? E os chutes do taekwondo realmente são destrutivos. Nós temos chutes cujo objetivo é fraturar costelas. Nós temos chutes com o objetivo de quebrar joelhos. Nós temos chutes para nocautear rapidamente, tá? E criar ferimentos graves. Então, o taekwondo, cara, vai por mim. O taekwondo, você tem que respeitar a potência dos chutes dele. Ok? Acompanha um pouquinho do vídeo do taekwondo aí. Por último, mas se não menos importante, como a arte marcial que é conhecida pelo chute, a gente tem que falar da capoeira, cara. Sim, capoeira. Aqui, independente de ser a regional ou angola. Ambas chutam. Mas chutam muito bem e com força. Não menospreze um capoeirista, seja ele regional, angoleiro ou atualmente contemporâneo, que mistura um pouco das duas. Não ignora. Os caras chutam e chutam para valer, tá? Os chutes são muitos, tem muitos chutes parecidos com o taekwondo e outras lutas, tá? Mas eles têm alguns chutes bem específicos também. Que a premissa é a mesma. Causar dor ou se defender ali por meio de uma fratura. Enfim, a sacada dessas artes marciales com chutes fortes é que cada uma delas, independente de qual você pratica ou queira praticar, tem chutes extremamente objetivos e funcionais para a rua, tá? Então, se você está pensando em praticar uma arte marcial que chuta, vai a minha dica com essas seis aí, tá ok? Galera, eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like, se inscreve nesse canal e ativa o sininho para não perder mais vídeo 1. Como eu vou ficando por aqui, tamo junto!